Música Dá necessidade de estarmos juntos. E hoje o que a gente traz para cá para o Marajó é uma coisa simplesmente extraordinária. Não dá para nós pensarmos em melhorar a condição de vida das pessoas sem energia firme. E é isso que hoje se está trazendo para o Marajó. Música Meu nome é Amélia Magna Martins. Moro muitos anos aqui nessa ilha, quase a minha vida inteira. E com lamparina, vocês sabem o que é lamparina? É uma lâmpada que a gente acendia. E agora a gente tem uma energiazinha aí, um gerador, dado pela prefeitura. Graças a Deus, temos uma ponte aí muito bonita, dado pela prefeitura. Mas a luz nunca chegou. Não me queixem do prefeito. Gosto muito do prefeito. Votei para ele, que eu já voto. E tudo bem. Mas estamos esperando. Como eu já disse, eu não reclamo. Peço só para Deus. Que Deus é que sabe o bem que é para nós. Obrigado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri